Gente, tudo bem? Hoje é sábado, agora são 9h25 da manhã, continuo não bem, a Zara tá aqui, fala oi gente, estou com muita dor no corpo agora, Rafa também, teve muita febre essa noite e a gente vai fazer o teste novamente do convite. Eu acho que eu venho falar pra vocês, essa mocinha aqui ó, e o papai, essa mochinha, e a Zara. Então bora lá. Vamos aqui ó, pra fazer o teste, o drive to the CVS, Rafael Caganes, Zara tá aqui, né Zarinha, vamos fazer agora. Ok. Já falou. Quando a gente pegar as nossas mãos, essa. Esse é o primeiro seu. E aí? E aí? Quem que é? Primeiro você vai tirar esse aqui. Esse? Esse aqui não, esse. Qual? Ok, então, inside of there, take out the nasal swab and the vial. Ok, então, put the vial somewhere, like the cup holder, or the, um, door panel, just don't mix them up. Você tem que ter? Ok, então, put the nasal swab is going to open like a band-aid. Like what? Um band-aid. You want a one-handed test feel here? Ok, Mar, olha aqui. É um band-aid. Não, um band-aid. Ok. Sorry. Just make sure you don't touch the swab, when you open it, it looks like a two-tip. Sim, has sim. Sofa, go in. Please, just touch this. Ok. Ok. Hold it all the way out, it's ok. Touch it. Are you guys, that's where you're congested in either nostril? I am on both. I am two. Which one? Both. Both? Which one are you? Both. Ok. So we're going to go with the last one first. Ok. What you're going to do is you're going to tilt your head back a tiny bit. You're going to stick them inside your nostril until you hit the nasal cavity. Or, excuse me, yeah, the nasal cavity until you feel the pressure. Uh-huh. You're going to twist it twice and hold for 15 seconds. And I'm going to count for you on my time, ok? Uh-huh. Hold it? Sim, two times. Ok. Ok. Ok, take it out. Yeah. And then go ahead and go to the right side. And go to the right side. Same thing. Let's go first. We already have all the symptoms. We are almost sure that we are. Um, what can we take already to help us? Um, because he has a lot of fever. I'm having a lot of, um, headaches. I'm not, like, dizzy. Everything. Like, do you suggest anything for me to take already? Um, we are, like, 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 we are so similar, it's hard to say. That's all it's hard to say. He said you don't have a fever? Yeah, I have a fever yesterday. Yesterday. Today, I'm better. He took Tylenol. Tylenol. Ok, is the Tylenol healthy? Sim. Ok. Você perdeu seu tipo de cheiro? Eu fiz, eu fiz. Não, ela fez. Eu perdeu os dois. Você ainda não vai sair de casa, como você está fazendo agora. Ok. Você vai se juntar em um outro? Ok. A Zara está aqui. Vamos almoçar. Acho que depois do almoço eu vou tirar um cochilo, porque meu corpo está ganhando bastante. Aqui tinha um chicolinho para a gente comer. A Papa está aqui já almoçando. Viemos almoçar aqui fora. Galera, a partir daí eu já não gravei mais nada. Depois que a gente almoçou, a Rafa começou a passar muito mal. Ele começou a vomitar. A gente fez o teste e foi no sábado. Nosso resultado saiu na terça-feira. Vou deixar aqui para vocês verem tanto meu quanto dele. Os dois deu positivo. A gente ficou muito mal, então eu decidi não gravar. Então a próxima cena já é no dia 23 de novembro. A gente refazendo o teste para ver se a gente já estava melhor. A gente já tinha se curado. Oi galera, tudo bem? Vim aqui conversar com vocês. Explicar tudo o que está acontecendo, tudo o que aconteceu. Eu comecei a gravar esse vídeo no dia 14 de novembro. Foi em um sábado. Porque, como eu já tinha falado para vocês nos stories, já tinha comentado aqui com vocês, que eu não estava me sentindo bem. Faz um bom tempo, tem mais de meses que eu estou com muita dor de cabeça. Que eu não estou bem, tanto que eu fiz exames geral. Eu fui no ginecologista, eu fui no clínico. Fiz geral, geral, geral. Eu posso deixar... Eu não sei se eu tenho foto ainda, mas se eu tiver eu posso deixar aqui para vocês. Que eu fui, fiz exame de sangue. Tirei seis tubinhos de sangue. Estou esperando o resultado ainda. Porque eu não estava me sentindo bem. Eu fiz os exames de sangue. Foi no dia 9 de novembro. E eu comecei a gravar esse vlog no dia 14. Mas eu tive que falar para vocês, para vocês entenderem. Tudo antes de vocês me julgarem. Como você está vendo aí pelo título. Sim, eu e o Rafa pegamos Covid. Não sabemos como. Não tem como saber. Nós estávamos nos cuidando. Nós não abusamos de nada. Teve um período que a gente sim deixou de se descuidar. De como nós estávamos no começo. A gente meio que relaxou. Mas, infelizmente, a gente acabou pegando Covid. Eu comecei primeiro. Eu já estava me sentindo mal. Um bom tempo. Eu não sabia o que era. Eu pensei que eu estava grávida. Eu não estava. Eu fiz exame de gravidez. Eu fui na ginecologista. Como eu falei para vocês. Eu expliquei para vocês. No dia... Eu fiz o exame de sangue no dia 9. Isso foi numa segunda-feira. Segunda-feira. De manhã. Um dia anterior. No dia 8. Eu estava muito mal. Eu estava me sentindo muito mal. Muito cansada. E o Rafa também. Só que a gente estava pensando que a gente estava somente cansado. Segunda-feira. Eu acordei. Ainda assim. Meia mal. Eu estava de jejum. Porque eu ia fazer exame de sangue. E como eu tirei 6 tubinhos de sangue. Quando eu voltei. Eu estava branca. Eu estava bem assim. Então eu pensei que eu estava mal. Por conta do exame de sangue. Que saiu muito sangue. Eu também estava nos meus dias. Então eu pensei assim. Tudo bem. Eu estou nos meus dias. Eu não estou bem. Porque normalmente eu também não fico muito bem. Isso. Domingo. Segunda-feira. Terça-feira eu também não acordei bem. Aí já começou assim. Eu acordei com minha garganta inflamada. Eu acordei com meu nariz irritado. Me senti muito indisposta. Muito cansada. Mas mesmo assim. Tentando. Eu pensei que era por conta do meu período. Que eu estava menstruada. E eu pensei que era o meu corpo. Assim reagindo a isso. E não foi. Quando eu fui na quarta-feira. Eu comecei assim. Me senti muito mal. Eu estava muito cansada. Eu parecia que eu tinha. Assim. Se eu descer essa escada daqui. Daqui. Do apartamento. Para jogar o lixo lá fora. Quando eu subi. Eu parecia que eu tinha corrido uma maratona. Eu estava muito cansada. Muito. Só queria dormir. Eu não. Sabe. A gente estava bem cansada. Aí na quinta-feira. Foi piorando. Eu comecei. Aí eu acordei com a minha garganta. Bem fechada. Meu nariz bem assim. Congestionado. E o Rafa estava bem. Estava todo mundo bem. Aí eu. Eu pensei que também foi a troca. Do tempo. Porque a gente estava no verão. E aí entrou. Está entrando o inverno. O outono. Inverno. Eu pensei que era por isso. Por conta da troca do tempo. Que eu estava ficando doente. Porque normalmente. Sempre a gente fica irritadinha. Fica com gripe. Tem as gripes do ano. E eu pensei que era isso também. Bem. O meu último pensamento. Foi do Covid. Porque. Eu já tinha feito. Ó. Esqueci de falar. No dia 9. Que eu fiz o exame de sangue. Eu fiz o teste do Covid. E deu negativo. E eu já tinha feito o teste do Covid. Eu até soltei um vídeo aqui para vocês. Que eu gravei. Quando a minha patrola me pediu. Então aí foi dois testes. Lembrando. Eu fiz o teste do Covid. E o exame de sangue. No dia 9. Na segunda-feira. Depois da segunda-feira. Eu comecei a me sentir mal. Né. Tipo assim. Já. Começou no domingo na verdade. Mas na segunda-feira. Eu não tinha nada. Eu só estava com o maior estar. E aí. Depois. Tipo. Só foi. Piorando. Piorando. Aí na quinta-feira. Eu acordei muito. Muito mal. Eu estava trabalhando aqui perto. Eu fui levar comida para ele. A gente almoçou junto no carro. Eu voltei para casa. Deitei. É. Fiquei deitadinha. E nessa mesma semana. Na segunda-feira. No dia que a gente fez o exame de sangue. A gente pegou a Zara. Para vocês verem. A loucura que foi. A gente pegou a Zara no mesmo dia. Então foi assim. A semana. Bem turbulenta. Aí. Quinta-feira. Beleza. Passou quinta-feira. Sexta-feira chegou. Eu estava muito. 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 Muito mal. E eu pensei que. Eu estava assim. Eu não sabia. Eu já estava levando assim. Para o lado bem espiritual. Que normalmente. É. Não que eu não deixe de levar. Mas. Eu tinha falado. Ah gente. Eu acho que eu estou com alguma coisa mesmo. Né. Eu estou faltando alguma vitamina. Alguma coisa. Eu estava começando a levar para o lado espiritual. Eu acho que tem alguma coisa acontecendo. Eu não sei. Tem alguém comigo nozinho. Eu não sei. E aí. Os meus pais. Chamou. O. Um pastor. Para vir aqui. A gente conversou. Ele olhou para a gente. Sexta-feira. Depois que o pastor e meus pais foram embora. Eu. Eu. Eu comecei a passar muito. 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 Muito mal. Muito mal mesmo. Meu olho começou a lacrimir. Já. Eu estava. Nossa. Estava muito mal. Aí o Rafa chegou do trabalho. Rafa chegou do trabalho. Tremendo. Tipo. Tendo vários calafrios. De febre. Aí. Minha mãe trouxe o termômetro. Porque a gente. Até aí. A gente não sabia o que estava acontecendo. Assim. É. A gente foi meio que. Tem. Como posso dizer. Irresponsável. De estar. Em volta dos meus pais. E. Do pastor. Que veio aqui. Porque eu não sabia. Eu já estava me sentindo mal. Há um bom tempo. Então. Tipo assim. Eu não tinha pensado nisso. Porque eu tinha feito o exame do Covid-19. Na segunda-feira. E isso era na sexta-feira. Rafa chegou do trabalho. Com muita febre. Eu acho que a febre dele chegou a 39. Com muitos calafrios. Passando muito mal. Vomitando. Ele estava muito mal. E aí. A gente falou assim. Meu Deus. É o Covid. Só pode ser. Porque. Aí eu fui vendo todos os sintomas que eu estava. O que ele estava. Aí a gente foi ligando um entre o outro. A gente marcou para fazer o teste. Do Covid. No sábado. Isso foi na sexta. No sábado de manhã. A gente. Eu acho que era onze e pouco. Alguma coisa. A gente foi e fez o teste. A gente fez o teste. Eu gravei para vocês. Eu mostrei para vocês. Né. A gente ia lá fazer o teste. Isso foi no sábado. Gente. Os piores dias. Assim. Os piores dias. Eu posso falar que os meus piores dias. Foi. Quinta. Sexta. Sábado. Domingo. E segunda. Foram cinco dias. Foram cinco dias. Assim. Eu estava. Quinta e sexta. Eu estava mal. É. Quinta e sexta. Eu estava mal. 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 Mas mesmo assim. Eu ainda tinha um por cento de força no meu corpo. E estava tentando. Estava lutando. Agora. No sábado. No domingo. Que estava eu e o Rafael. Parece que quando eu estava sozinha. Eu ainda estava. Tentando ali. É. Sabe. Tentando. Me esforçando mais. Para o meu corpo reagir. Quando eu vi que o Rafa também estava abatido. Parece que o meu corpo foi assim. Desligou total. E ele. A gente ficou muito mal. Rafa teve bastante febre. Eu não tive febre. Os meus sintomas. Foi. É. No sábado. Quando eu fui fazer o exame. No sábado. Foi que eu acordei. Eu não estava sentindo cheiro. Eu não estava sentindo gosto. Eu estava com uma dor de cabeça. Assim. Gente. É horrível. Parecia que tinha. Minha. Pessoas assim. Biliscando. A minha cabeça. Assim. Não soltava. Tinha alguma coisa. Biliscando. Assim. Fazendo um tumoim. Na minha cabeça. Não sei explicar. É uma. É uma coisa horrível. Uma coisa horrível. Uma coisa horrível. Os meus sintomas. Os meus sintomas mais fortes. Foram isso. Foi a minha dor de cabeça. Que não passava. Mas eu estou com essa dor de cabeça. Tenho um bom tempo. Só que aí foi piorando. Durante essa semana. Graças a Deus. Hoje eu não estou com nada. Muito grata por isso. É. Tava com uma dor de cabeça. Assim. Insuportável. Aí eu comecei a não sentir cheiro. E eu não estava sentindo gosto de nada. Tanto que na hora que eu fui fazer o exame. Eu falei para a mulher. Ela falou assim. Qual os sintomas que você está? Eu falei assim. Olha gente. A gente tem. Do 29%. Porque eu não estou sentindo cheiro. Eu não estou sentindo gosto de nada. Aí ela não quis assim. Afirmar. Você está. Porque ela falou assim. Olha. Você pode estar com. Uma gripe. Mas. Vamos fazer o teste. Que daqui. 3 a 5 dias. Você vai receber. Aí eu falei todos os sintomas que o Rafa estava também. Ele estava sentindo muito calafrio. E. É. Muito. A gente estava muito indisposto. Gente. A gente não conseguia nem fazer comida. A gente não conseguia cozinhar. A gente conseguia levantar assim. A gente só dormia. A gente. É. Eu não gravei nada desses dias para vocês. A gente ficou 14 dias em casa. Eu não gravei nada para vocês. Porque a gente estava muito mal. A gente estava muito indisposto. E eu também não queria trazer. Aquelas imagens de como eu estava. Aqui para o canal. É. A minha mãe ligava. A mãe e o Rafa ligavam. A gente conversou com todo mundo. Eu agradeço já. A minha mãe que vinha aqui trazer a comida. Eu deixava na porta. Tadinha. Que fez. Almoço. Janta. Trouxe remédio. Aos amigos. Que também trouxeram comida aqui para a gente. Aqueles que. É. Mandaram mensagem perguntando se a gente tinha alguma coisa. Minha tia. Eu agradeço muito a vocês. Aqueles que soubem né. Que a gente não saiu espalhando para todo mundo. Porque a gente estava. Porque a gente não sabia o rumo que ia tomar. Então. É. Eu quero agradecer vocês. E. Assim. É. É. Eu tive cinco dias. Que eu estava muito mal. No final. No final. Eu e o Rafa. Foi assim. Gente. Foi surreal. Em cima de tudo isso gente. A gente estava com a Zara. Então. Assim. Já era muito tarde para deixar a Zara com os meus pais. Porque a Zara já estava aqui em casa com a gente. Então. A gente sabe que os cachorros também podem pegar. Só que assim. Ela já teve. Já tinha tido contato com a gente. Então. A gente. Teve que ficar com ela aqui em casa. Porque se eu mandasse para a casa dos meus pais. E se por acaso ela tivesse. Elas iam ter passado com meus pais. E. Graças a Deus. A Zara não pegou. A Zara está bem. Nada aconteceu com ela. Sou muito obrigada por isso. Senhor. Muito obrigada. E. É. A gente ficou. 14 dias em casa. Só eu e o Rafa. Minha mãe comprava as coisas para a gente. Trazia aqui para a gente. A gente não saia para nada. Aí. Quando. A gente ficou. Eu já estava né. A semana do dia 9. Até o dia 14. Do dia que eu fiz o teste. Já estava assim. Em casa. Não estava fazendo quarentena total. Mas eu já estava em casa. Assim. Por livre e espontâneo. A vontade. Eu estava saindo assim. Eu fui levar a marmita para o Rafa. Eu fui no mercado. Fazer um. É. Eu acho que fui no mercado. Comprar tomate. Eu faço alguma coisa assim. E vinha correndo para casa. Porque eu não estava aguentando de dor de cabeça. Eu cheguei a comentar com vocês lá no Instagram também. Por isso do meu sumiço. 14. Até o dia 21. Sábado para sábado. A gente ficou em casa sem sair para nada. Meus pais traziam as coisas. Minha mãe trazia as coisas aqui para a gente. A gente só ficou em casa. Que foi esses dias que a gente estava sentindo os sintomas. Assim. Bem forte. Seja sábado e domingo. Que foi dia 14, dia 15 e dia 16. A gente estava muito mal. Depois do dia 16. Até o dia 21. A gente já estava melhorando. Quando chegou. Assim. A gente já estava sentindo melhor. Nosso corpo estava reagindo mais. A gente começou a tomar remédio. A gente já estava reagindo mais. Depois. Aí o que a gente fazia. A gente sentava. Todos os dias. A gente sentava aqui na varanda de casa. Aqui atrás. Tomava sol. Aí. De vez em quando. Quando a gente via que não tinha ninguém. Assim. Ninguém. A gente descia pela escada. Sem tocar em nada. Dava uma volta assim. Na rua. Sem tocar em nada. Sem ter contato com ninguém. Mantendo a distância para tomar um pouco de sol. Porque aqui na minha. A minha varanda bate. Aqui atrás. Bate pouco sol. Só no final da tarde. A gente precisava tomar sol. Então a gente descia. Dava uma volta casada. Tomava sol. E subia. Correndo. A gente não estava tendo contato com ninguém. E aí. Quando foi agora. Dia 23. Segunda-feira. A gente fez o exame. De novo. Que já tinha dado o período. Que a enfermeira tinha falado para a gente. Que era para a gente ficar de quarentena. A gente fez o exame novamente. Então. Aí gente. Eu fiz quatro exames do Covid. Três. Deu negativo. Foi. Na verdade. Foi. Dois negativos. Um positivo. E um negativo. Graças a Deus. Eu queria que. Se fosse negativo. Mas Deus sabe de todas as coisas. Enfim. É. Fiz. A gente fez o exame. A gente fez na segunda-feira. E o exame saiu. Saiu ontem. Dia 26. No dia de ação de graça. Então assim. Gente. O do Rafa saiu na parte da manhã. E o meu saiu. Acho que era umas quase cinco horas da tarde. Quando a gente foi fazer o exame. Novamente. A gente conversando com a enfermeira. Eu não gravei tudo a conversa. Eu só gravei rapidinho para vocês. Eu conversei com ela. Já falei. Olha. A gente não está sentindo mais nada. A gente está bem. Nosso corpo está reagindo. Aí eu perguntei para ela. É. Dia de ação de graça. Na quinta-feira. A gente vai poder estar com a nossa família. O que você orienta a gente a fazer. Ela falou assim. Olha. Se vocês não estão mais com sintomas. Vocês estão livres. Mas a gente pede para fazer a quarentena. É. 14 dias. Para ter certeza. E a gente fez os 14 dias. Tudo certinho. E ela falou assim. Olha. Vocês podem sim. Estar no dia de ação de graça. Com os seus familiares. Tenta manter. Não ficar apertando a mão. Não dando abraço. A gente fez uma faxinona aqui em casa. Tudo com clorox. Limpando tudo. Mesmo que eu sei. O Rafa falou que os germes não ficam assim. Mas mesmo assim. Eu quis fazer. Eu quis limpar toda a minha casa. Lavei no insolo. Lavei coberta. Lavei toalha. Lavei tapete. Nós demos banho na Zara. Assim. Foi completa. A gente fez a faxina completa. E aí. No dia de ação de graça. Eu fico. É. Meus pais. Vieram pra cá. Meu pai. Minha mãe. Meu irmão. E minha sobrinha. Eles vieram pra cá. A gente almoçou. A gente recebeu o teste. Deu negativo. Graças a Deus. Nós estamos bem. Foi um susto. É. E o que eu quero falar pra vocês é assim. Por mais cuidado que você toma. Ainda é pouco. Porque a gente tava tomando todo o cuidado. E a gente não sabe. Não temos ideia. Gente. Não tem ninguém. A nossa volta. Assim. Ninguém. Graças a Deus. Eu agradeço isso. Assim. Obrigada. Não tô reclamando. Mas nós não tivemos contato com ninguém que estava com Covid. Então teve muitos lugares que a gente pode ter pegado. No mercado. No posto de gasolina. No trabalho. Gente. Eu não sei. No pet shopping. No dia que a gente vai pegar a Zara. Eu não sei explicar pra vocês. Eu não sei. Aqui no corrimão. É. De casa. Aqui. Na porta do meu. Eu não sei explicar pra vocês. Na sacola do meu. Eu não sei. Simplesmente eu não sei. Por isso que eu falo que todo cuidado é pouco. E infelizmente a gente acabou pegando. Mas graças a Deus. Deus deu a nossa vitória. No dia de ação de graça. Aqui nos Estados Unidos. A gente não precisou. Ir pro hospital. Que esse era. Eu acho que era o meu maior medo. E o do Rafa também. Era precisar. A gente ficar tão mal. Ao ponto de ir pro hospital. Ir pro hospital. A gente não precisou. A gente se cuidou em casa. A gente tomou bastante água. Comimos bastante verdura. Enfim. Eu não gravei isso pra vocês. Como eu tinha falado. Porque eu não queria mostrar. Isso aqui pra vocês. Eu também não falei lá. Nada no Instagram. Não falei nada. Até a gente. Estar. Curados. É. Nós não estamos. É. Como eu posso te falar. Como eu posso dizer. Nós não estamos livres. De pegar o Covid de novo. Então. A gente ainda vai. Se cuidar mais ainda. Porque a gente passou pela situação. E a gente sabe. Quão ruim é. E. Mas é isso. Eu acho que eu já falei demais. Eu só queria vir aqui falar pra vocês. Que. O meu sumiço foi isso. Que a gente pegou o Covid. É. É isso galera. Eu não tenho mais o que falar. Tá. Então é isso. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.